Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora vamos falar sobre o motoclube. A Rockstar também adicionou algumas melhorias, entre aspas. E vamos começar logo pela melhor, pelo menos foi a que eu gostei mais. Que agora, assim como na oficina de tuning, nós podemos melhorar, arranjar os carros para os nossos clientes e depois fazemos a entrega e geramos ali algum dinheiro. Agora isso também é possível no nosso motoclube. Porém, em vez de carros, é motas. Convém falarmos um pouco também sobre os pagamentos. Assim que vocês fizerem a primeira missão de entrega ao cliente da mota, vocês vão ganhar 180 mil, o que parece ser muito dinheiro. Porém, isso não vai ser sempre, vai ser apenas na primeira venda. A partir disso, como eu vos vou mostrar, eu fiz também uma segunda venda e gerou-me 80 mil. O que também não é mal pago. Porém, mano, é só para vocês terem a noção que não vai ser sempre 180 mil. E também, dependendo das motas, assim como acontece na oficina de tuning, dependendo dos carros que dá-vos mais ou menos dinheiro, nas motas eu penso que será a mesma coisa. Vai haver motas que vai-vos dar ali os 80 mil, outras se calhar só os 50 mil. O vosso pagamento vai depender também da mota em si. Mas convém frisar isso, mano, que é para o pessoal não estar a pensar que vai sempre ganhar 180 mil, que não vai, ok? Ainda aqui no nosso motoclub, mano, agora também foi introduzido uma possibilidade de nós fazermos alguma renda extra, assim como acontece na boate, no flip-ramas, etc. Para isso, vocês têm que ir ao vosso bar, falar lá com a bargirl e pedir a missão de reabastecimento. Uma missão muito chata, mano. Se forem todas as missões de reabastecimento assim, eu só fiz uma ainda, mas se forem todas assim, eu acho que a maior parte dos jogadores vai ignorar essa renda extra que pode dar o nosso bar de motoclub, porque foi uma missão que levou-me para o outro lado do mapa. Vocês têm que apanhar uma carrinha, trazem a carrinha, uma viagem bem longa, veem alguns motoqueiros atrás de vocês a tentar danificar a vossa carrinha. E quanto mais danificarem, mais a vossa barra de suprimentos desce, o que significa que menos suprimentos vocês vão conseguir entregar no vosso bar, o que significa que vocês vão ter que fazer mais vezes a missão para manter aquilo cheio. Por isso que eu digo, mano, se todas as missões forem assim, muito longe, acho que a maior parte dos players vão ignorar completamente esta nova melhoria, entre aspas, que a Rockstar adicionou aqui no nosso motoclub. Depois de fazerem a missão de suprimentos, vai começar a aparecer ali uns NPCs, etc. Para ambientar ali o vosso bar do motoclub. Com isso, com o passar do tempo, vocês no vosso escritório do motoclub, vai aparecer lá uma malazinha, mano, que tem no dinheiro, que vocês vão ganhar onde. Eu aí estou a mostrar por um só 5 mil, provavelmente dará mais. Eu apanhei, a mala apareceu, fui logo lá a buscar. Bem, e para terminar, mano, foram adicionados pelo menos duas missões, que eu tenha visto duas missões de contrato de motoclub. E se vocês vão à vossa sala de reuniões, aí dentro do vosso motoclub, vão lá ao painelzinho e tem lá duas missões. Eu fiz uma apenas. Essas missões também estão a dar um bónus pela primeira vez que vocês a fazem. Sinceramente, eu quando terminei a missão, nem me apareceu o dinheiro que eu ganhei ou não. E como nesta conta eu tenho muito dinheiro, nem reparei com o dinheiro é que foi. Mas pronto, vale sempre a pena fazer, nem que seja uma vez. É novo, mano, um gajo faz. É que faz, até assim, bem qualquer coisa nova, nós fazemos. Podemos nunca mais fazer, mas pelo menos uma vez, acho que devemos todos fazer essas novas missões. E bem, mano, em relação ao motoclub, penso que é isto que foi melhorado. Pá, gostei da parte de termos ali a oficina de motos, onde podemos fazer aquelas melhorias, depois entregar ao cliente, fazer algum dinheiro com isso. Eu ainda vou lançar outros vídeos sobre a boate, sobre o bónker, que também tiveram algumas adições nesta atualização. E eu penso que também no escritório executivo também teve algumas melhorias. E pá, acho que uma bem interessante, que eu também irei fazer vídeos sobre isso. E bem, mano, se vocês gostaram do vídeo deixem o like, não se esqueçam, partilhem com os vossos amigos. E a gente vê-se num próximo vídeo, numa próxima live. Fiquem bem, fui.